Confira agora o Giro Rural. A Associação dos Fornecedores de Cana de Alagoas encerrou o ciclo de reuniões para que a gente possa levar as demandas do setor, que é um setor muito importante, o setor que mais emprega no Estado, e ouvir as propostas dos pré-candidatos ao governo do Estado para que os produtores de cana possam avaliar quem mais se alinha com o setor e possa votar, sim, nesses candidatos que possam ter uma afinidade maior e uma representatividade maior com o setor subcoculeiro. Esse setor que é um setor importantíssimo para a economia do Estado, que gera emprego, gera renda, gera receita para o Estado, emprega, no período da safra, empregamos mais de 100 mil pessoas diretamente. Então, é um setor que tem que ser ouvido. E foi através da Aspana, que é a maior entidade de produtores de cana do Estado e do Nordeste, ouvido pelas planas com os pré-candidatos ao governo. Então, nós levamos, representando esse Estado canavieiro, as demandas do setor para que os pré-candidatos possam avaliar e se alinhar com o setor para que a gente possa fazer com que o Estado cresça de forma contínua. Os fornecedores de cana tiveram a oportunidade de mostrar as principais demandas da categoria. Nós destacamos a importância dos pequenos produtores, porque a Aspana representa 90% dos 7 mil associados de pequenos produtores. Esses produtores precisam de maquinários para trabalhar no campo, precisam de máquinas agrícolas, catores, redescavadeiras, máquinas para que eles possam plantar, fazendo com que a produtividade e a produção do Estado aumente. Falamos de Câmara Setorial, de se manter a Câmara Setorial para fazer essa mediação de conflitos com os indígenas e os fornecedores de cana. Falamos do crédito presumido, a volta do crédito presumido, que já foi direito nosso e nós não temos hoje mais. E outros e outras demandas, porque o setor de agricultura e de cana mudam muitas demandas muito rápido. A gente que mexe com o tempo com a agricultura, todo ano é uma demanda diferente. Então é isso que eu tentei mostrar para os pré-candidatos, que a gente tem uma linha aberta com o governo do Estado, porque a gente precisa do apoio do governo do Estado para poder atender esses pequenos produtores. Por velhos e os grandes, eles conseguem comprar um trator que hoje custa mais de 500 mil reais, tem algumas máquinas, e o pequeno não tem acesso a isso. Então a gente mostra a importância da entidade e a importância do Estado para poder auxiliar esses pequenos produtores a continuar no campo, fazendo assim porque gera emprego e renda, então é bom para todos.